Fala galera, beleza? Eu sou o Jorge, seja bem-vindo ao canal do Jogar na Ensaiada. No vídeo de hoje, batemos um papo muito legal com o Júnior Negão, a lenda do beatsoccer brasileiro. Negão foi capitão, é o segundo maior artilheiro da história. A gente falou sobre o momento da modalidade, sobre a trajetória da carreira dele, como foi fazer parte da primeira geração vitoriosa do beatsoccer. Até ali, depois dos 40 anos, o Negão estava presente ali, foi um bate-papo muito legal. Mas antes de você conferir essa entrevista, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, ou deixa seu like para fortalecer nosso trabalho. Agora roda a vinheta e vamos de resenha com o Júnior Negão. Muitas frases polêmicas, muita história, foi fera! Alô, salve Júnior! Beleza? Beleza, meu amigo! Tudo bem? Boa noite, pô! Quero primeiro te receber aí, agradecer a sua presença. Você que é um dos nossos apoiadores aí, mandou vídeo para a gente no começo. Quero agradecer a sua moral que você deu para a gente aí. Ah, o que é isso, moral nada, beleza? Você é sobrinho de Edgar, Edgar é meu irmão. Então, tamo junto aí. Um prazer em te receber aqui. Vou começar já com a entrevista, né? Falando, cara, como é que começou esse seu envolvimento com o futebol de areia, né? Pô, cara, eu nasci na praia, né? Porque eu nasci no Leme, quer dizer, eu nasci no bairro do Leme, o Leme é ali do lado de Copacabana. E minhas brincadeiras foram sempre na praia, né? No mar, mas criança sempre... A gente soltava um pouco de pipa ali na areia, mais joga bola. Eu jogava até vôlei bem também. Qualquer coisa de esporte de praia ali, eu praticava bem, entendeu? E aí, pô, a gente foi jogando futebol de praia, fui crescendo, criança, né? A gente jogava muito futebol de praia, muito. A gente jogava um pouco no calçadão ali do Leme, ali dos calçadões ali, né? Onde o pessoal fica andando, a gente jogava um pouco. Mas aí o pessoal não gostava, os moradores não gostavam, que ficavam reclamando, entendeu? Era meio complicado. E aí a gente fazia muita coisa na praia. Eu fiquei brincando, aí fui melhorando, fui melhorando, né? Aquela coisa toda. Aí o pessoal começou a dizer que eu jogava. O pessoal dizia muito que eu jogava, que eu jogava. Aí eu acreditei. Acreditei muito, né? Depois acreditei um pouquinho que eu jogava. Mas no início, né, cara? Foi muito futebol de praia, né? Aí tinha também até um... Eu falo pouco, né? Dessa grave que eu fiz. Torneio do Sr. Gastão. Eu tenho que agradecer muito esse senhor, o Sr. Gastão. O Sr. Gastão anunciou que foi fazer um torneio de criança lá, de jovem, de 11 anos, 12, 13 até 14 anos. Eram duas categorias. Uma ia de até 12 anos e outra até 14 e 15. E o pessoal jogava. Quer dizer, o Leme todo, né? O bairro todo, o Leme jogava esse campeonato. Era muito... Todas as férias tinham esse campeonato. Férias de julho tinham esse campeonato. E nas férias do Real também tinha esse campeonato. E saiu muita férias desse campeonato aí, né? Quem? Saiu muita férias desse campeonato aí, né? Ah, cara. O Nico, né? O Nico e o irmão do Edinho saíram dali. O Ronaldinho. O cara... Galocha, pô. Galocha foi um cara que na praia lá do Leme. Galocha é muito famoso. Crack também. Muita gente saiu. Às vezes eu posso até estar esquecendo porque eu era criança, entendeu? Já peguei já a galera mais velha do que eu, né? Que jogava. Mas eu peguei ali 11 anos. O time ali nosso era bom. O nosso time era até do Fiorentina. O restaurante de Fiorentina. Que depois ficou Fiorentina. É um time Areia. Que é um time famoso ali na praia do Leme. E a gente jogava criança pra eu pôr naquele time. Aí meu time era eu. Era o Robertinho. Que hoje tá nos Estados Unidos. Outro que o... Neivaldo. Pô, Neivaldo que grande ponta do Areia depois. Guilherme. O Guilherme é um cara que estudou comigo até no São Bento. A gente estudava junto, jogava. Pedrinho. Muita gente, entendeu? Muita gente já saiu dali. Ali foi uma coisa muito interessante. Que foi assim... Era um torneio, cara. Torneio da CCPL. Eu me lembro que todo intervalo a gente tomava aquele leitinho CCPL. Acho que você é garoto. Você é não. Você não pegou isso, não. Mas era muito maneiro. Só um pouquinho. A gente desfilava. A gente desfilava. Afinal, lotava. O bairro todo ia lá. As mãezinhas, todo mundo ia. Era muito maneiro, entendeu? Aí, na verdade, é ali que começou, entendeu? Ali foi onde começou tudo. Aí depois eu comecei a jogar as peladas, né? Tinha a pelada ali na praia. Era do Areia. O Areia era um time tradicional. E, cara, tinha o Orlando, cara. O Orlando era o craque da praia. O Orlando, assim, era o ídolo do bairro todo que ele jogava na areia. E ele realmente jogava na praia ali. Ele era um craque. Eu acho que ele foi o maior que eu vi. Foi ele. Ele jogava demais. E todo mundo atrás dele. Meu pai era vivo. Meu pai me levava pra ir ver o jogo do Orlando. Eu ia muito ver o jogo do Orlando. O Orlando. É. E aí, quer dizer, eu comecei a ir. Cara, a praia foi gosto, entendeu? A grande verdade é que eu me adatei mais. Aí, quando chegou lá por volta de 14 anos, eu comecei a jogar mesmo no aspirante, Amador. Amador não, mas aspirante. Aspirante. E eu comecei a jogar bem. Fazer muito gol. Era centravante. Fazer muito gol. O gol era rápido. E aí, com 16 anos, o Lázaro, ele morava no Leme. Aí teve o Lázaro, o treinador. Ele era coordenador da base do Flamengo. Foi quando ele me viu jogar um jogo, areia. Era o clássico do Leme, no aspirante. Areia e colorado. Areia era real que eu ia estar ainda. Não era nem colorado. Aí, ele me convidou, cara. Fui os três gols no jogo. Acho que foi três gols mesmo. Fui os três gols. Aí, eu fui pro Flamengo, entendeu? Aí, pô, fiquei no Flamengo. Bom, joguei juvenil um ano e meio. Depois, fiquei um ano e meio também no Júnior. Aí, pô, eu era reserva. Fiquei demais de maluco. E quis sair e fui pro Fluminense. Fazer o último ano no Fluminense. Quer dizer, mas a grande verdade é que a minha praia, cara, foi muito mais a praia do que o campo, entendeu? Eu realmente não... Assim, no campo, eu jogava razoável. Na praia, não. Realmente, na praia, eu não posso ser muito modéstico. A praia era, literalmente, a sua praia, né? A praia era a minha praia. Realmente, eu jogava muito. Na praia, eu jogava muito mesmo. Isso aí, eu sou sincero. Eu era garoto... Você tem uma ideia? Eu, com 17 anos, eu joguei na Amador. O Amador é o time que só jogava... No meu tempo, não jogava ninguém garoto. Hoje, eu ainda jogo. Eu tenho um garoto de 16, 17 anos, eu não jogava. Era muito difícil. E eu joguei no meio dos caras. Eu corria muito, jogava muito. E, quer dizer, eu... Quer dizer, eu não sei também. Eu vou falar, mas outro dia, até o Adinho Zagueiro falou. O Adinho Zagueiro era a mesma coisa. Ele era atacante, ele foi jogar de zagueiro. Ele falou, pô, legal. Tentei jogar de zagueiro. E parece brincadeira. No beat soccer, eu fui sem zagueiro. Né? Começou de zagueiro? É. Não, eu fui atacante a vida toda. Aí, no beat soccer, quando eu comecei a jogar, uma vez, no segundo evento, o Adinho não pôde jogar. O Júnior falou, pô, legal. Não quero jogar de zagueiro, não. Não tem ninguém. Eu falei, pô, olhei. Na frente tava o Zico, né? Zico, Adão, Magão. Nem, nem, nem. Porra, Renan. Aí começa a pesar, né? Não, eu falei, não. Eu vou ali pra trás. Aí eu descobri que eu marcava bem, cara. Entendeu? Aí eu descobri que eu marcava bem, cara. Que eu... Sabe? É aquela coisa, né? Você descobri muita coisa. E eu comecei a ver que eu marcava bem. Vai aprendendo também, né? Não. Aí o Adinho me ensinou muito. Pô, teu tio, Edgar, me ensinou pra caramba, cara. Ele faz o processo, mas ele me ensinou, sabe? Por sinal, ele tá aí na live, ele, o Zé Roberto, hein? Um abração pra eles, cara. Não, mas teu time ensinou muito o Jimmy. O Jimmy era zagueiro. Ele era zagueiro da praia. Então, eu não era zagueiro. Então, eu tinha que olhar os que eram, assim, no treino. Eles treinavam lá. Então, eu tinha que observar eles, entendeu? Aí eu comecei porque o Bitsok é um esporte muito, né, cara? De atacar, né? Muito, assim, de fazer gol, cara. Então, eu tive essa facilidade. Eu fazia gol. A verdade é essa. Eu sempre tive aquela coisa de fazer gol. E, pô, eu tenho uma visão boa de gol. Então, cara, eu tive sorte que eu fazia muito gol. E o time, cara, era muito ofensivo, né, cara? Júnior, Adinho, Zico, Adão. Eu peguei isso, cara. E eles gostavam de atacar, atacar, fazer gol. Jogada bonita. E na praia, cara, graças a Deus que eu conseguia fazer tudo isso. Essa geração é inicial, né, cara? E como foi participar dessa geração inicial que foi a primordial ali pro começo do esporte? É, cara, eu tive sorte, né, cara? Porque, assim, na grande verdade, cara, quem foi convidado primeiro foi Magal e Benjamin. O Magal tava na Itália. E o Benjamin tava jogando barra, que era um time da segunda divisão. E ele não liberou o Benjamin. Aí foi quando o Adinho, quer dizer, eu treinava muito com o Adinho, que eu jogava futebol. A gente era profissional do futebol, treinava todo dia. Tinha vários campeonatos, circuitos. Foi quando o Adinho me convidou. Pô, cara, o Júnior vai te chamar. Já falei com o Júnior, né? Eu falei, não, beleza. Vou lá. Eu me lembro que no início o Adinho me fez várias recomendações toda hora. Vai lá, se comporta, treina, não fala nada. Eu falei, não, Adinho, que isso? Não, porque a gente da praia tinha uma imagem muito ruim, entendeu? A nossa imagem na praia era uma imagem muito de bagunceiro, de briga, de confusão. E, quer dizer, então ele era muito preocupado com isso. Mas, graças a Deus, a gente foi, entrou eu, Renan e Neném. A gente mostrou, não, que a gente tinha, sabe, a gente era o Magal. Nós quatro que começamos mesmo, né, com os da praia. E a gente era disciplinado, treinava, gostava muito de treinar. E foi legal, cara, sabe? O primeiro evento foi quando a gente jogou, né? O primeiro time que jogou foi o Júnior, Adinho, Júnior, Adinho, Pedrinho e Adão, né? E eu, o Jairzinho e o Renan no banco. Fomos nós três. Eu me lembro que o Jairzinho entrou, eu me lembro que eu entrei no finalzinho do meu tempo. Eu fiz o primeiro gol do time, tava 0x0, 0x0. Eu me lembro que quando o Adinho entrou, não, isso é verdade. O Adinho me chamou, eu tomei até um susto. Eu me lembro que meu coração disparou, cara, eu falei, cara, eu tô passando mal. Tô com alguma coisa. Falei na barriga. Meu irmão, eu tive que entrar, não tinha outro jeito, né, cara? Eu fui correndo assim, devagar, eu nem dei um pico. Eu fui trotando, eu tava cansado já, antes de entrar. Aí o Adão bateu no lateral, cara. A perna pesando? Porra! A perna pesando, sei que a bola bateu na minha cabeça quando eu vi gol. Porra! Minha calma... Aí tirou o peso, aí tirou o peso. Ah, e a arena lotada, todo mundo, cara. Falei, caramba, cara, fiz o gol. Aí foi muito maneiro, entendeu? Aí, dali, eu comecei a andar, né? Aí, depois, eu fui jogando, fui andando. Oi, tá ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Mas aí foi isso, entendeu? Aí a grande verdade foi essa, cara. Porque quando a gente passou esse primeiro evento, cara, esse evento aí foi um sucesso muito grande. Jogamos a final contra a Itália. Nós jogamos de 6 a 3. A Itália tava ganhando de 3 a 2. Aí ficou muita carastrola de 82. A arena tava lotada aí. E o jogo virou jogo, entendeu? Viu a guerra. O italiano é fogo, né? Só tinha a cara de Copa do Mundo. Não tem nada perdido. Aí começa a catimbar, perturbar, brigar, discutir. E foi maneiro, entendeu? Porque a gente virou no finalzinho o jogo mesmo. A gente virou, ganhou e ali, cara, teve uma projeção muito grande, entendeu? A televisão apostou no beat-sock e deu certo, né? Porque realmente, né? Galinha em diante começou a ter vários eventos. Aí no outro, o Zico... Aí nós fomos pra Copa do Mundo, jogamos. Foi também outro sucesso lá, grande, muito grande. E quando nós voltamos pro Brasil, jogamos em Santos, veio o Zico. Aí, pronto, aí deslanchou, né? Aí começou o time... Aí que o esporte cresceu mais ainda. É, porque aí começou a ter vários eventos. Sempre na televisão, sempre na Globo. E foi uma época que o Ayrton Senna morreu, né? Então, tinha a Fórmula 1, mas não tinha o Senna. Então, faltava alguma coisa, né? A Fórmula 1 sempre não tinha. Os brasileiros que ganhavam, não ganhavam mais. Aí ficou pra nós, né? Quer dizer, a gente começou a ganhar. A gente ganhava tudo, a gente goleava, a gente fazia a jogada bonita. Tiveram que preencher essa lacuna ainda. É, preencheu muito. Aí o pessoal abraçou o esporte, entendeu? Aí a gente tem que ser sincero. O esporte foi abraçado de tal maneira que foi muito maneira, entendeu? Aí começou a andar, começou a desenvolver. Quer dizer, o bitsoca toda hora na Globo. Aí depois eu montei a escolinha. Aí começou a entrar todo mundo. Todo mundo começou a querer jogar bitsoca. Começou também a ser profissional. A gente foi remunerado. O pessoal ganhava. Começamos a viajar. A gente ficava no verão europeu. A gente saia daqui finalzinho de maio, início de junho. Só voltava, cara, em setembro. A gente jogava no Japão, jogava na Europa, ia para os Estados Unidos. A gente ia passeando, entendeu? A gente ia passeando, ganhando. Quer dizer, era a melhor coisa do mundo. A gente ia ganhava, goleava, brincava. Passeava, dava show. Da mesma maneira que a gente era profissional, a gente também brincava. Porque os jogos a gente ia atropelando, né? Os jogos começavam difíceis, né? Mas a gente ia facilitando, entendeu? O meu tempo acabava a gente já 5x0, 5x1. Aí era show toda hora. Espetáculo, quer dizer. Então, foi realmente espetacular. O bit sofre, cara. Nesse início foi uma fase de ouro. E você acha que muito por causa dessas atuações de ouro, né? Que vocês davam show, fez a modalidade crescer ainda mais? Ah, com certeza, cara. Esse time, assim... Porque a grande verdade é o seguinte. O início, cara, eram os caras. Porque todo mundo ligava a televisão para ver os caras. Então, tinha a Júnior, a Dins, o Zic e a Adão. E eles, cara, eles jogaram mais de... Eles jogaram 48 jogos e não perderam, entendeu? Jogaram 3 anos, né? Eles nunca perderam. E era difícil, cara. O pessoal falava muito, ah, mas naquele tempo era fácil. Ah, sim, era fácil. Mas quando o negócio começou também... Cara, tinha treino, cara. Eles treinavam e era engraçado, né? A gente olhava assim, cara. O Júnior, o Zico... Os caras que já eram... Tinham parado de jogar assim em um, dois anos. Já eram famosos. Os caras eram muito famosos. Onde eles andavam, gente pra caramba. E eles iam treinar. Eles iam sérios, cara. Sabe? Isso aí era uma coisa assim... O Edgar ainda pegou o Júnior, o Adinho. Os caras cobravam. A cobrança era de um time profissional. Sabe? Tem que chegar na hora. Tem que treinar físico. O treino físico era forte. Não, tem que treinar mais. Tem que treinar mais. E, cara, não tinha reclamação. A gente tinha que ir lá, treinar, fazer as coisas, entendeu? E esse foi o seu dedo, cara. Porque o profissionalismo deles, esse jeito dos caras, passaram pra nós. E rapidamente, todo mundo que queria entrar, todo mundo que jogava na praia, queria estar ali. Queria entrar. Então, pra entrar, cara, tinha que chegar na hora. Ser profissional, treinar. Sabe? Produzir. Tem que ter o mesmo risco, né? É, não. Não tinha história. E os caras, meu irmão. Assim, não eram os caras, os caras... É outro patamar, entendeu? E aquilo que eu digo muito, o time de 95... O time de 95 era... Que era o Flamengo ano passado, entendeu? O Flamengo ano passado. Goleava todo mundo, jogava bonito. Sabe? Fazia 7 a 1, queria fazer 8. Fazia 5, queria fazer 6, queria ganhar, queria atropelar. E o nosso time era esse. A gente fazia 13, queria fazer 14. Sabe? A gente... Todos os jogos, se você for analisar, nós tomávamos muito gol. Entendeu? A grande verdade é essa. A gente tomava muito gol. 2, 3 gols. Aí você imagina... Cara, como que você tomou dois gols desses gringos? Não sabe nem correr na areia. Mas o nosso time atacava muito, cara. Se você atacar, você expõe muito, né? E isso que foi a graça. Tem resposta. Se você analisar o basquete, fazer um paralelo, o basquete americano é muito bom, até 120 a 118. Sabe? Isso que... Eles marcam muito, mas a preocupação lá é atacar. Eu acho que isso que foi uma coisa que nós esquecemos do futebol de campo. O Brasil esqueceu de atacar, né, cara? O Brasil se preocupou muito em se defender, fazer muita tática, muita... O próprio beat soccer hoje é muito assim, não, vamos fazer tática, vai ter... Eu pergunto muito para os caras, vai ter um curso, sim. Mas o curso técnico, você ensina a atacar? No curso técnico, ensina a criança a jogar? Porque o futebol de praia, cara, é difícil, cara. Não é fácil. O futebol de praia é muito para que é na praia. Mas quem não é da praia é difícil, cara. Porque o mais difícil na praia é correr. Então, eu fui acostumado para a Renari desde criança. Mas o cara não... Mas hoje não tem mais essa. O cara da Rússia, lá não tem praia. O cara joga. O cara, pô, na Rússia não tem praia. Na... Mas ele investiu bastante também. Quem? Como? A Rússia. A Rússia investiu bastante, né? Ah, sim, cara. A Rússia hoje é uma força, né? A Rússia tem um... Vai ter um campeonato. Nessa pandemia toda, a Rússia vai jogar, cara. Tá rolando o Campeonato Russo. Ela não tem medo do Brasil, cara. Ela joga, desde o meu tempo, ela sempre respeitou o Brasil, mas ela joga de igual pra igual. A Rússia, cara, se der a chance, ela ganha. Já assim, Portugal, os os times sempre tiveram muito medo do Brasil. Muito. Mas a Rússia não. A Rússia realmente tem o jeito de jogar dela. E o Brasil muito tenta imitar o jeito da Rússia. Mas o Brasil, cara, é aquele jeito americano. O basquete americano, eu digo muito o seguinte, já perdeu duas Olimpíadas. Não trocou, trocou os jogadores. Mas o jeito, cara, não troca. Então o Brasil tem... O Brasil ficou dez anos perdendo porque não renovou o time. Sabe? Aí quis trocar o jeito de jogar, a maneira, cara, que tá errado. O Brasil, cara, tem que, cara, se manter uma estrutura. Porque tem muito... A maioria das pessoas aqui são do futebol de praia. Nós temos vários... Todos os jogadores aqui, se você analisar... Tem até o professor Rogério Virela aí. Olha. Virela, Rogério da praia. Gilberto, todos foram assim que deram uma bem na praia. O Alexandre da praia. Marcelo da praia. Juninho hoje que jogou treinador da praia. Neném, não precisa nem falar. Então, Bueno. Então tem que botar essas pessoas. E, cara, falar vamos jogar dessa maneira. A maneira é nossa. Não adianta a gente querer jogar da outra maneira. A maneira russa, beleza. A maneira russa é bom pra Rússia. A maneira russa. A Rússia joga quatro minutos, em dois minutos troca. Pô, no Brasil não é necessário, porque ele é necessário, porque nós somos a correr na areia. Pô, você treina uma hora de quiso. Por que mudar o que já deu certo várias vezes? Como? Por que mudar o que já deu certo várias vezes pro Brasil, né? Não, porque o Brasil perdeu. O Brasil passou realmente duas, três Copas do Mundo. Foi até perdendo. Mas o Brasil não renovou o time. Foi, cara, foi saindo todo mundo, todo mundo. A geração primeira. Entrou a minha. Entrou eu, entrou o Magal, entrou o Neném, entrou... Renan, depois Jorginho, Robertinho, entrou o Juninho, entrou o Buru, olha só, quantos bons. Entrou Bruno Mali, Signe, André, o Anderson da Bahia. Então, todo mundo foi vitorioso e ganhou. E essa galera, todo mundo foi ficando, cara, sabe? A gente tinha que ter... Esse time hoje que é campeão, que é Mauro e Sim, Catarina, são espetaculares. Xavier, mas demoraram a botar eles. Eles realmente começaram entrando e mal. Aí perdia, o pessoal caia de palco, quando perde, todo mundo reclama. Mas tinha que ter segurado eles. Não, eles vão jogar, vamos insistir com eles. E não. Aí, cara, ficou durante muito tempo essa confusão. Trocou-se muito de treinador, sabe? E cada treinador vem com uma novidade. Tá certo? Então, a gente tem que procurar, cara, o Brasil hoje, eu penso o seguinte, tem que voltar a jogar o jeito do Brasil. Pelo menos internamente. Tá certo? Porque internamente a gente não vê mais público, a gente não vê mais as pessoas via beat soccer. o beat soccer no mundo hoje, os jogos são normais ser 3x2, 2x2. O brasileiro não gosta disso. O Brasil gosta de gol, pode ser 2x2, mas tem que ser um jogo que o goleiro agarra em mundo. O goleiro de 15x7. A bola tem que bater na trave 10 vezes, tem que ter várias oportunidades. que o goleiro toca na bola toda hora. Muito preso, muito amarrado, um jogo muito tático, aquela coisa, é que eu tô te falando. Ah, o jogo tem que ser, o jogo tático, tem que vir um professor pra te ensinar. Pô, cara, eu sou muito sincero, cara. Pô, o jogo, todo jogo tem tática, todo jogo tem que ter alguém pra te ensinar, mas o que tem que ter, cara, é alegria. O beat soccer é um jogo muito que é um, é meio que, é um espetáculo, né? O beat soccer jogou o futebol, o futebol pode jogar 0x0, que o torcedor vai ficar lá vendo, mas o beat soccer, se jogar 0x0, o cara desliga a televisão. O dia liga, se ficar vendo o jogo 0x0, primeiro tempo, começou a te ensinar o futebol, cadê bicicleta. Porque todo mundo foi acostumado a isso, cara. Todo mundo foi acostumado ao espetáculo. E o Brasil, de uns tempos pra cá, o espetáculo tá curto, entendeu? Mas eu digo o seguinte também, nós temos jogadores pro espetáculo. Porque, se você analisar o Mauricinho, o Bruno Xavier, um Boquinha, um Felipe, um Rodrigo, cara, eles são jogadores, que você fala, eles jogariam na sua época? Com certeza jogaria, cara. Eu não sei se é ser titular, mas treinar entre os 12, como é outros 15, eles vão treinar. E jogar, ser titular, é muito de cada um, cada um que desempenha. Mas eles jogam muito. Eles foram campeões. Então, acho que falta isso, cara, principalmente, cara, a gente tava, quando ganhou em 2017, era até o Gilberto, o time vinha bem, aí houve uma derrota, e uma derrota que na minha, eu não tô participando muito do beat soccer mais, eu só vi esse jogo contra a Rússia, mas foi um jogo de uma fatalidade, realmente o Brasil jogou, insistiu muito com o goleiro, perdeu um jogo, que ele tava ganhando de 3 a 1, a Rússia virou. E não era pra ter virado, e virou. E ficou se questionando muito isso, agora, porque o Brasil, cara, o que tem que voltar, é jogar da maneira que jogou em 2017, o Brasil de 2017 jogou, futebol de praia, o que é futebol de praia? Correr na areia. Qual o segredo do Neném? O Neném pega a bola, bate a todo mundo na corrida, Mauricinho, vai na corrida. Então, evitar muito, porque a gente ficou muito preocupado, dar a bola, dar pro goleiro, os dois alas, vão lá pra dentro do campo ofensivo, aí a última bola, chega lá, na lateral, pro cara levantar e dar a bicicleta. Pô, isso aí virou uma jogada, virou treino isso. Pô, isso aí é bom pros gringos, os gringos só vão ganhar do Brasil dessa maneira. Tem que ser sincero, que se eles jogarem futebol de areia corra, eles vão perder. Mas nós, nós não temos necessidade. Entendeu? Aí eu digo... Tem que ter qualidade, tem que ter qualidade. Sim, cara. Cara, tem que ter qualidade, cara. Entendeu? Então, eu digo, o Catarino pergunta assim, não, legal, mas tudo muda, sim, muda, mas, eu falei, Catarino, eu nem sei, cara, eu não sei se eu e Júnior, Buru, iríamos fazer sucesso, porque a gente levava a bola pro ataque, a gente não ia pegar a bola, ia correndo lá pra frente. O goleiro é que arma o jogo. Pô, tá errado, minha opinião, o goleiro não vai pegar 10 vezes na bola. Porque o pessoal fala, mas o Barça, cara, o Barça não tem o estilo dele, o Brasil tem o seu estilo. Pô, duvido que um jogo que tenha jogando assim, o Júnior de lateral e o Leandro, que eu peguei muito, pô, eles vão pegar a bola, e os goleiros, e os zagueiros vão ficar armando a jogada? Não vai, eles mesmo, dali eles vão passar a armada, dar pro meia, e começam a jogar, pô. Então, aí criou-se muito o sistema, lógico que a coisa evolui, mas eu não sei se evoluiu. O Brasil, cara, ele, ele é a parte do mundo todo. O Brasil faz jogador, cara, eu tô aqui em Horizonte, aqui tem muitos jogadores, cara, no Brasil tem jogador, cara, vai ter sempre jogador, o que tem que se organizar, entendeu? A grande verdade é o seguinte, cara, tem que se organizar, por quê? Porque se você cria um sistema, né, vamos criar um sistema, só se defender, muita tática, o cara pega, põe na tua cabeça, vamos marcar, marcar, cara, começa a deixar de atacar, vamos ficar com a bola, pô, a gente fala o seguinte, hoje no futebol, qual é a graça do jogo? É ter drible, né, você tá passando muito o campeonato europeu, aí tu vê o campeonato inglês, toda jogada de ponta, drible, qual jogada de ponta que tem aqui no Brasil? Quase nenhuma, tu vê o Fla-Flu, não tem uma jogada de ponta, não tem um ponto, Fla-Flu vai trocar, troca de passe e meio, troca de passe e meio, pô, entendeu? Então a gente tem que, cara, sabe, o Brasil em todos os esportes, cara, ele tem que criar uma, o jeito dele, o Brasil tem o jeito, eu, minha opinião, acho que o Brasil tem o jeito dele todos, é no salão, então o Brasil sempre foi, lógico, todo lugar tem que ter tática, todo lugar tem que ter a parte defensiva de marcar, tudo tem que marcar, tudo tem jeito, hoje tudo tem que marcar, mas quando tiver a bola, tem que ter alegria, cara, tem que ter alegria, o cara tem que pegar, driblar, tentar driblar, tem que arriscar, a vida toda sempre foi o quê? Sempre o grande jogador do Brasil arriscava, se você olha lá atrás da década de 50, o Garrincha, né, achando louco, ele pegava a bola, driblava, prendia a bola, lá tinha espaço assim, tinha espaço, na época não tinha, porque ele sofreu muita falta, mas ele estava lá na linha de fundo e cruzava, em 70, já ia, e venia no mesmo que ganha a ponta, ia na linha de fundo e cruzava, então cara, eu penso muito assim, eu acho que a gente tem que ter o talento, cara, é fundamental, por exemplo, eu estou aqui em Horizonte, na categoria sub-17, cara, tu vê o garoto bom de bola, o garoto bom de bola mesmo, então a gente tem que valorizar o garoto bom de bola, quando chegar, dribla, quando chegar, parte para cima, tabela, não é chegar e falar, pô, vamos marcar, é muito isso, vamos, linha de quatro, mais outra linha de quatro, aí fecha, um meio, quatro, um, quatro, um, quer dizer, porra, entendeu, aí você pensa, quando nós vamos atacar, entendeu, aquilo que eu estou te falando do Bicicó, pô, o goleiro joga toda hora, pega o goleiro, pô, quando é que o goleiro é que vai atacar? Pô, com toda resposta, o goleiro tem que bater no gol, cara, o goleiro, pô, o goleiro agarra, pega, lança gol, o Robertinho, o Robertinho lançava, imagina o Robertinho, o Robertinho não usa o pé, como é que o Robertinho ia jogar Bicicó, aquele hoje? Ele ia jogar, porque ele não usa o pé, eu ia jogar, acho que ia ser difícil, mas o Robertinho com a mão é um gênio, ele brinca com a mão, entendeu, e ele dava velocidade, outro dia eu falei isso para o Catarina, o nosso tempo era muito aberto, não sei se correr mais, mas tinha muito contra-ataque, muito, e hoje não vejo esse contra-ataque, hoje é muito goleiro, sai jogando, a bola sai, o goleiro devia pegar e lançar logo, ele pega daqui, aí o cara vai devagar para o goleiro, quando devagar para o goleiro, ele já pega com a mão, com o pé, tira da área, e fica aquele jogo arrastado, entendeu, um jogo que com certeza o público não gosta, entendeu, com certeza, eu hoje sou torcedor, se o cara, eu vejo o goleiro jogando, entendeu, eu já perco interesse, entendeu, então eu sou muito do talento, acho que eu, diminui o espetáculo, isso aí diminui o espetáculo, né, é, pô, com certeza, diminui o espetáculo, não acaba com o espetáculo, isso aí eu não tenho a menor dúvida. É bom, mais uma pergunta agora, você estava falando sobre, mesmo você, você começar ali atrás, você sempre foi um cara que marcou muitos gols, né, cara, tem algum segredo, posicionamento, ou você veio desde pequeno com esse faro de gol, é, aguçado? Não, vou falar até com uma galera que está entrando aqui, que eu estou vendo, estou sem óculos, não tinha amor, Dudu, meu amigo do Neme, um abraço, Jair, Janaína, o Stephanie, a galera que está entrando aqui, muita gente passou aqui, e eu estou, essa galera aí, cara, obrigado, estamos juntos. Cara, é tudo que eu te falei, cara, eu sempre fui atacante, né, cara, entendeu, quando eu joguei aquela coisa, essa oportunidade, o Adinho jogou, o Júnior me colocou de back, né, e o Adinho, quer dizer, logo depois o Adinho no outro evento jogou, mas no outro ele já não jogou, entendeu, ele foi, o Adinho era treinador, entendeu, então o Adinho estava naquela fase que ele jogou pouco ali com a gente, foi quando o Júnior, o Júnior jogou sete anos, então, quer dizer, e, quer dizer, o Júnior me dava uns toques muito, então, eu falei, o Edgar me ensinou, o Adinho, os caras que eram zagueiros, assim, eu, cara, eu fui vendo, cara, fui olhando, observando, né, como é que, a antecipação, quer dizer, e o, o Bitsok, o Betinho, também jogou com o Betinho, o Braço, então o Bitsok é muito assim de, é um jogo repetitivo, né, cara, então você faz a mesma coisa no treino, mas de 20 vezes, então, quando você começa a fazer a coisa certa, fica mais fácil, então, pra mim era fácil, eu tinha saúde, tinha uma força grande, cabeceava bem, quer dizer, eu tinha todos, assim, as caras que tinham de jogar bem de back, entendeu, então, pra mim não foi difícil, e eu fui dedicado, entendeu, pô, acabava, eu lembro que quando o Adigal chegou, uns três, quatro anos depois, né, aí acabava o treino, aí tinha aquela coisa de treinar a cabeceia, hoje não tem muito, né, pô, eu ia com o Adigal, pô, o Adigal tinha força na cabeça, que eu, eu ficava assim, caramba, esse cara é doido, e ele me ensinou, mexe a cabeça assim, pula de lado, pula de frente, e você vai aprendendo, cara, entendeu, eu fui aprendendo, entendeu, pô, vou te contar uma história do Adin, lembram, nós estávamos treinando uma vez, aí no finalzinho do treino, bateu o córner, aí, cara, pô, eu fui em cima do Adin, o Adin, eu treinei, escutou a bola, pulou, e eu fiz o gol, eu fui em cima, eu fiz o gol, aí todo mundo, caramba, aí todo mundo foi aquele buchiche, negão gol do Adin, negão gol do Adin, aí eu, fiquei na minha quieta, mas fiquei rindo, aquela risada, né, e ele olhando, não falou nada, e fiquei assim, perdidinho, entendeu, aí ali ele me ensinou, ele, pô, você vai aprendendo, esses caras são teus professores, você vai aprendendo muito, então isso aí é fundamental, fala Diogo, Dioguinho, fala Salmin, Futebol só, cara, fala Salmin, tá ouvindo? Tá ouvindo, Jorginho? O sol tá bom ou tá ruim, cara? Deu uma travada aqui. É, pra mim não, cara, também tá direto, não sei se é o meu ou o seu, mas eu tô te ouvindo bem, cara. É, vamos lá, vamos continuar então, tá falando sobre a questão da, agora voltou, agora voltou, da cotovelada. Sim, não, contando a história, entendeu, quer dizer, a bala André do Adinho, a gente chegou no treino, cara, ele foi no corda duro em mim, ele me, cara, eu fiquei tonto, bro, cara, eu fiquei tonto assim, muito tempo, acabou o treino, fui pra água dar um mergulho, que a gente vai pro mar, né, e, cara, era, sabe, ali foi uma lição, ele me ensinou, tem que subir com o cotovelo, é, não, tem que subir com o cotovelo, sempre, sabe, então são coisas que a gente pensa que é boba, mas é fundamental, cara, entendeu, são coisas que lá na frente vai te fazer falta, entendeu, quer dizer, eu fui aprendendo muita coisa, sabe, você vai aprender a marcar, você vai aprender a atacar, você vai tendo disciplina, aprender a ganhar, que a gente tem que ganhar, entendeu, fala Lucas, um abração, um abração ao Lucas, então, cara, João, fala João, outro abraço, então, o que eu digo é o seguinte, a gente, sabe, o treinamento é tudo, cara, você tem que treinar, se dedicar, porque quem treina bem, joga bem, isso aí é com certeza, não adianta o cara falar, se você treinar, se dedicar, o jogo vai ser uma consequência, mas se você treina, você não ganha confiança, entendeu, então eu digo o seguinte, eu sempre tive confiança que eu treinei bem, cada vez mais, eu sempre fui treinando melhor, melhor, e cada vez mais eu fui ganhando confiança, sabe, porque, pô, cara, você, jogar com os caras é difícil, jogar com o, pô, meu irmão, Júnior, cara, eles são muito inteligentes, eles são muito inteligentes, às vezes eles fazem jogadas assim, e você, caramba, como é que a bola já estava lá do outro lado, aí quando tu vê, já estava mesmo, igual, entendeu, então você tem que começar a comprar o raciocínio deles, entendeu, pressionava até que estava ali de perto, não, e uma das coisas que eu aprendi também, eu falava depois pro pessoal, meu irmão, não fala mal, uma vez eu estava jogando, acho que o Bruno Marias entrou, foi mal, meu irmão, esquece, foi mal, uma vez eu também falei isso pro Júnior, legal, não existe, foi mal, desculpa, quem fica falando foi mal, desculpa, vai perder o jogo, e é verdade, se o jogo todo ficar desculpa, desculpa, então acaba com isso cara, tem que acertar, entendeu, a gente tem que botar isso na cabeça, a gente vai acertar, tem que acertar, não tem outro jeito, acertar, você tem que se condicionar, sabe, se preparar pra isso, vou treinar, no treino acertar, sabe, até no chute a gol, hoje não, hoje tem uma rede de proteção lá na praia, hoje tem muita estrutura, mas no início não tinha essa estrutura toda, então se você errava o gol, tinha que ir lá buscar a bola, aí um dia eu percebi o seguinte, eu não via eles ir lá buscar a bola, porque eles também não iam, mas eu não via eles errar o gol, era difícil, aí eu comecei, não, a galera da praia se chutava, tinha que ir lá buscar, a gente não tinha, não, meu irmão, só vou acertar o gol, vou me concentrar, eu comecei a votar, não, se eu me concentrar, por que que eu vou errar o gol, entendeu, então meu irmão, eu comecei, isso aí eu já peguei logo, entendeu, tem que acertar o gol, tem que se concentrar, então eles foram meus professores nisso, e eu passei isso pra essa galera, eu acho que hoje, só que eu fui vitorioso, não que eu passei, mas a minha geração passou muito isso, de ganhar, sendo sério, sabe, a gente chegou lá na, chegamos, chegamos nos treinamentos, a gente, pô, o treino é oito horas, é oito horas, é outra coisa também, fundamental, pô, os caras vinham da barra, eles nunca atrasavam, então eu que morava no Leme, que do meio da minha casa ao treino, demora cinco minutos, eu vou atrasar, qual o motivo de eu chegar atrasado, eu nunca cheguei atrasado, sabe, eu nunca gostei de CDM, eu nunca gostei de alguém ficar dando expor, entendeu, uma coisa é errar, errar é do jogo, mas te dar expor, porra, tá errado disso, tá errado aquilo, então tem necessidade, entendeu, então tem coisas que, a gente tem que ter a disciplina e a seriedade, então isso, cara, ficou, entendeu, então essa galera lá de trás deixou, e nós deixamos pra eles hoje, então eu acho que eles hoje, tem uma disciplina maneira, o que falta hoje é, marca-te, né, propaganda, o time de hoje não tem propaganda, o time de hoje não tem a mídia que eu tinha, que eu tinha, entendeu, que se tiver, com certeza o Catarino também seria um dos melhores do mundo, Maurício, melhor do mundo, mas o melhor mesmo, né, tem esses cursos que eles falam que é o melhor do mundo e não é, os garotos são os melhores do mundo, não tem como um cara russo, que nunca jogou futebol de praia, jogar macho, os caras que aqui jogam o ano todo na praia, né, não é isso, hoje, eu tô aqui em Fortaleza, Fortaleza tá calor, no Rio, não tem inverno, o inverno do Rio é 20 graus, 20 graus vai todo mundo pra praia, 20 graus é em nonos, o verão em nonos é 20 graus, só de casaco, só de casaco, não, eu joguei várias vezes na Inglaterra, umas quatro vezes, sempre um frio, pra nós frio, e lá tava calor, assim, cara, aqui é a calvite, eu falei, caramba, isso aqui, no Rio, o 20 graus é frio, ou no verão lá, 40, calor não suportava, então, cara, é difícil você falar, pô, então, quer dizer, se o brasileiro é simples no futebol, no dia que ele é organização, se organizar, com certeza, o time vai jogar muito mais do que você imagina, com certeza. Concordo plenamente. Agora, Negão, falar sobre, como foi ganhar tantos títulos com a seleção brasileira, principalmente os mundiais ali, você ganhou vários, né? Pô, eu ganhei 12, né? O recorde é meu, né? Ninguém ganhou tanto quanto eu. Cara, eu tive a felicidade, eu ganhei com três gerações, entendeu? Eu ganhei com três gerações, então, você fala, cara, eu não tenho o que reclamar, entendeu? Por causa do Bitsok, eu tô aqui, eu tô hoje no futebol de campo por causa do Bitsok, porque o meu nome me empurrou pra cá, tá certo? Então, eu me abro portas, várias portas. Cara, e assim, o que eu digo pra você, ganhar, você costuma ganhar. Cara, quando eu comecei também, eu nunca imaginava, a gente ganhou o primeiro título, cara, foi muito emocionante, cara, o de 95 foi o mais emocionante, porque uma arena pra 20 mil pessoas, eu nunca tinha jogado, eu já tinha jogado no Maracanã, mas preliminar, no Maracanã, era jogo de junho, que o pessoal ficava ganhando pra acabar logo o jogo, então é profissional. Eu tava jogando um jogo que a gente era a parte principal do jogo, entendeu? E todo mundo, aquela coisa toda, então, cara, esse primeiro título foi muito emocionante, e aí a gente começou, e depois, cara, eles foram embora, a minha geração ficou, cara, a arena ficava entupida de gente, cara, era só, o Júnior ficou indo com a gente, depois o Júnior saiu, e era só a galera da praia, depois ficou só eu e o Benjamin, daquele time inicial, ficou aí o Benjamin, e lotava de gente, até o último mundial, que foi no Rio, em 2008, cara, em 2008 foi a minha última final aqui no Rio, em 2007, não, em 2007, a 8 foi lá na França, em 2007, eu me lembro, cara, a gente ficava no Meridia, o antigo Meridia, aí a gente descia, cara, eu acordava, eu sempre acordei cedo, eu acordava cedo, e eu ia tomar café da manhã na minha casa, que eu moro no Leme, aí eu voltava, quando eu voltava, já era 7 da manhã, eu tomava café da manhã, às 6, quando eu desci, cara, era 5, 6 horas, cara, a rua lotada, cara, tu olhava assim para a rua, tudo numa clica, mano, os caras são loucos, cara, era muita gente, cara, a fila, a arena, era ali na, em frente ao Meridia, mais para a praia do Júnior, cara, tinha uma fila, até o Leme Palace Hotel, que era a metade do game, era muita gente, e tinha uma fila popular, não, era uma coisa assim, que a gente emocionava, cara, quando eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, cara, não tinha mais uma assim, o Romário jogou, o Jim Mundo jogou, o Júnior jogou, o Zico jogou, o Jairzinho jogou, olha só quantos monstros jogaram, Edinho, o Adão, o Paulo Sérgio, e eu não tinha nenhum deles lá, estava só a grau da praia, aí eu fui buscar, irmão, nós temos que ganhar, não tem, a gente não pode perder, uma derrota aqui, cara, é um peso para nós muito grande, os caras não perderam, os caras deixaram tudo isso aqui para a gente, porque os caras que trouxeram pouco, Zico, Romário, os caras que trouxeram, pô, está tudo aqui para a gente, nós vamos jogar fora, não, então a gente tem que ganhar da espetáculo, atropelar, entendeu, então eu acho que isso ficou, entendeu, então esses mundiais todos, cara, eu perdi dois, eu perdi em 2001, eu perdi, e perdi outro em 2005, foi a primeira Copa do Mundo FIFA, né, e essa foi uma derrota que deu mais, cara, porque aquele primeiro Copa do Mundo FIFA, né, cara, a gente, cara, veio o Romário, não, pô, quando o Romário veio, cara, o Romário ainda jogava no Vasco, cara, era outra história, cara, o Romário, a gente já tinha muita gente, mas o Romário, a gente jogava muito com o pessoal da Globo, cara, mas o Romário trouxe SBT, Manchete, Record, todo mundo, cara, comentava, os jornais, o jornal não comentava muito, só, nessa Copa do Mundo, era muita, cara, era muita gente, a gente falando, e o Romário empolgado, na época o Romário tava brigando muito com o Pelé, né, aquelas discussões do Romário, Pelé calado, e o Romário falava assim, pô, eu até passei a abraça dele de capitão pra ele, e ele passava assim, pô, cara, o Pelé jogava mais do que eu, não tem jeito, mas eu vou falar uma coisa que não tem jeito, e eu fui campeão na praia e no campo, queria um evento FIFA na praia e no campo, né, e o Pelé não ganhou, e ninguém ganhou, a verdade é essa, ninguém, acha que ninguém ganhou uma Copa do Mundo na praia e no campo, e o Romário ia ganhar, ia ser o único, dificilmente algum outro ia conseguir isso, só que ele podia, ele, Júnior, Zico, mas Júnior e Zico não ganharam, então, cara, essa derrota deu muito, cara, essa derrota foi muito dolorida, cara, dolorida demais, a gente, sabe, e foi engraçado, quando a gente foi pegar o prêmio de terceiro lugar, pegamos, a gente olhou pro primeiro lugar, pô, você ficou os prédios da praia do Copacabana, e eu falei assim, caramba, foi onde a vida toda eu joguei, eu morei no Leme, foi onde a vida toda eu joguei ali no campo do Areia, ou do Copa Leme, e eu falei assim, caramba, os caras velhos da França, eles não sabem nem correr na areia, ganharam, como é que eles ganharam, cara, a gente ficava pensando, a gente olhava assim, foi muito aquela história, né, que, pô, vê alguém, dormiu na tua cama, cantou a mulher e foi embora, pô, não tinha, a gente, olhando assim, cara, que que, meu irmão, então quando o outro ano eu ganhei, cara, sabe, o outro ano eu tinha oportunidade, cara, eu, eu levantei três, três vezes a taça, né, eu sou o único cara que levantou três vezes um evento FIFA, como capitão, porque o Bichocca é de dois em dois anos, né, o FIFA de dois, dois anos depois foi, então eu tive essa sorte, que o futebol é de quatro anos, e o futebol de campo é de quatro, é difícil, né, e a fapa do mundo é de quatro anos, né, o Bichocca é de dois em dois, no início era de um em um, a FIFA começou de dois em dois, eu ganhei com os jogadores, depois eu ganhei com a minha, e a terceira, que era Buru, Bueno, Daniel, Sidney, Bruno Malias, André, Humão, quer dizer, eu ganhei com três gerações, né, e é difícil, né, cara, eu joguei até 45, quase 45, muito difícil manter, entendeu, e eu falo muito para os caras, cara, eu sempre mantém um alto nível ali, que poucos atletas, todo mundo, e é o seguinte, cara, eu sempre, eu falo para você uma coisa, eu sempre fui titular, cara, o Edgar está aí, cara, sempre fui titular, e eu nunca fui amigo de treinador, entendeu, sempre fui lá, respeitei todos os treinadores, cara, sou grato a todos, cara, sempre, o que o cara mandou eu fazer, procurei tentar fazer, tá certo, sempre treinei, sempre fui titular, que eu também, eu tive muito isso, cara, o Edinho foi um cara que me ensinou uma coisa, que eu guardei isso, Negão, tem uma cadeira, você está sentado na sua cadeira, tu vai deixar eu te sentar, e era, e porque no início, cara, Edinho e Júnior não saíam, cara, eles jogavam o jogo todo, então, cara, era complicado jogar ali, graças a Deus eu entrava, saia alguém da frente, entrava eu, então eu também não podia reclamar, mas, cara, o rodízio era pouco, quem ficava no banco, não tinha muito rodízio, e depois você vai vendo, cara, o cara treina, o Edinho fala assim, Negão, eu treino muito, é verdade, ele está na razão dele, não, está na razão dele, não pode, sabe, a gente não, assim, a gente não pode dar brecha para outro, entendeu, a grande verdade do jogo é essa, a gente não dá brecha para outro jogador, e eu depois, cara, eu nunca dei brecha, cara, eu joguei, o pessoal no final deveria ficar muito zangado, de 40 anos, 44 anos, jogava o titular, jogava o caso do jogo todo, pessoal, mas, infelizmente, cara, aquela coisa, eu fui criado assim, me ensinaram assim, não sei se é certo ou errado, mas, hoje o jogo, hoje você joga dois minutos e sai, eu fico vendo, caramba, imagina se eu vou jogar dois minutos e sair, pô, pô, o Nelém, quer dizer, minha geração, não, ia ter muito problema, minha geração não foi criada assim, não foi acostumada a esse ritmo, entendeu, mas é que eu digo, a Rússia tem que ser assim, a Rússia, para manter o nível, para marcar os brasileiros, tem que trocar toda hora, tem que trocar, tem que marcar em cima, cara, então tem que ter a volta, tem que estar 100%, 100%, mas nós, cara, não tem essa necessidade, entendeu, com todo o respeito, a gente tem que se jogar dessa maneira, porque se jogar, toda hora, dá no goleiro, aí pega a bola, volta correndo igual o maluco, pega, porra, entendeu, não tem muita necessidade disso, e outra coisa também é essa do goleiro, a gente mata o contra-ataque, porque a gente põe 8 jogadores, 10 dentro do campo de ataque, como é que vai ter contra-ataque, como é que vai ter espaço para o Neren driblar, o Jorginho da bicicleta dele mesmo, e driblar, o Benjamin driblar, o Magal, o Mauricinho, entendeu, então, assim, as pessoas também que hoje estão envolvidas, tem que pensar nisso, entendeu, a gente não adianta jogar do estilo russo, o estilo russo é bom para a Rússia, entendeu, realmente é muito bom para eles, mas para nós, com todo respeito, não é, entendeu, não é, isso aí não é mesmo. Concordo. Negão, você teve uma passagem muito legal pelo Vasco também, né, cara, e recentemente a gente vê que o bitsoccer do Vasco não é mais o mesmo dos tempos passados, né, está vindo eleição aí, você acha que tem que apostar no bitsoccer do Vasco de novo? Não, não, eu acho que até está legal, eu acho que o Cezinha está fazendo um bom tempo, porque o Vasco ganhou todos os campeonatos, sem apoio nenhum, cara, eu nem isso, eu tenho que ser muito sincero, o que aconteceu no Parque? o Vasco, cara, e o que aconteceu, o Bento me despediu, o Zico não jogou, porque ele não, o Zico não se dava com a Coca-Cola que estava a base, que era a empresa que tomava conta, a empresa mandou o Zico embora, que tu já viu, a empresa mandou o Zico embora, né, aí, está certo, como é que o Zico era um cara que pode estar até hoje no bitsoc, até hoje o Zico tem que ser um cara que tem que se homenagear, nunca fizeram uma homenagem para o Zico, entendeu, tem que chegar e homenagear o Zico, entendeu, então o que aconteceu, aí o Roberto jogou, pô, o Roberto era meu, quando eu conheci o Roberto, né, aí fiz amizade, o Roberto é aquele jeito dele, brincalhão, e pô, eu sou vascaíno, caçou do tempo que jogava, o Roberto jogava contra o Zico, o Júnior, outro dia eu falei isso, eu sou de vários grupos vascaíno, e teve um vascaíno que reclamou do Roberto, falei, cara, não mistura o Roberto presidente, com o Roberto jogador, o cara, não, mas o Roberto, o Flamengo ganha, falei, pô, cara, você é garoto, o Flamengo ganha de qualquer um, ele ganha de qualquer um, e outra coisa também importante, né, o Flamengo ganha do Roberto, eu sou da época do Roberto, nunca o Vasco foi goleado, e o Vasco ganhou do Flamengo várias vezes, várias, teve um campeonato, você é garoto, em 81, o Flamengo, o Vasco ganhou três vezes o Flamengo para ser campeão, o Flamengo ganhou do Flamengo, o Flamengo ganhou do Flamengo, o segundo, o jogo todo, e o terceiro perdeu de 2x1, no jogo que o Vasco apertou, botaram o ladrilheiro, cara, o time do Flamengo, a galera, Leandro, Zico, o Júnior, o Nadir, era um monte de massa, era um time espetacular, tanto que todo mundo falou até hoje, e o Roberto, naquele período, nunca o Vasco foi goleado, cara, pô, imagina se o Flamengo, esse Flamengo pega o Vasco de hoje, pô, vai tomar de 10 o Vasco, eu sou o Vasco, tem que falar a verdade, então, cara, o Roberto me abriu a porta do Vasco, muito maneiro, por quê? Porque eu não tinha mitiçoca de clubes, e a gente, a maneira que eu botei o Vasco, o Flamengo, com o capitão Leoló, se empolgou, e botou o Flamengo, nós criamos uma rivalidade, do Vasco e do Flamengo, aí teve o primeiro Mundial, nesse primeiro Mundial, o Vasco foi campeão, e foi na fase, o Vasco foi a única fase, nesses últimos 20 anos, ele perdeu uma parada, ele tocou, o Cassio, a bola toca, o Cassio estica, tira, a bola vai, vai, quase toca na trave, e o Corinthians ganhou de 0 a 0, se o Vasco ganha, empata aquele jogo, o Vasco entrava, o Vasco ia ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, o Vasco era mais tímico do Corinthians, era muito mais tímico do Corinthians, quer dizer, o Vasco hoje, estaria talvez em outro patamar, porque teria uma outra realidade, e ali, matou o Vasco de novo, porque o Vasco se afundou, desfeio do time, e afundou, mas, aquele período do beat soccer, foi importante, por isso que a gente, ganhou um título na Globo, o Vasco Sport, foi o primeiro Mundial de clubes, foi na Globo, para o mundo todo, e tocou o hino do Vasco, o Vasco era campeão desde 2003, cara, e ali foi 2011, eram oito anos sem título, o Vasco, aquela fase, o Vasco, um time pior do que o outro, um time, cara, o Vasco, se começou a descer daquela fase, desceu em 2008, desceu em 2010, aí voltou, e a gente, cara, sabe, o Vasco voltou a ser grande, o Vasco cresceu, e a gente pegou a sua oportunidade, hoje, se você fala de beat soccer, todo vascaiano gosta, sabe o que é beat soccer, gosta, entendeu, o Vasco hoje, infelizmente, a diretoria não apoia, não ajuda, e é um esporte que tem que ajudar, cara, o Vasco é o que? É futebol, reino e basquete, todos nós sabemos disso, né, e o beat soccer acabou ficando, porque o beat soccer é um esporte que ganha, o beat soccer foi várias vezes campeão do mundo, tri da Libertadores, o Vasco é tri campeão da Libertadores do beat soccer, entendeu, evento comebol, evento FIFA, comebol, pô, a diretoria tinha que chegar ali e abraçar, hoje tá lá o Cezinho, que tá fazendo um grande trabalho, a gente fala, pô, mas coitado, ali não tem um dinheiro, cara, não tem nada, entendeu, ele, não sei como ele consegue manter o Mauricinho, Catarinha, só, os melhores jogadores do mundo ainda jogam no Vasco, 10 do meu tempo, reclamar muito, aquele bolso atleta, né, junto hoje com o Rodrigo, o tio dele era ministro da Marinha, a gente conseguiu ver, e o que aconteceu, não, vamos botar, tinha essa oportunidade dos atletas, né, atletas militares, pô, botamos 15 jogadores, aí o Vasco, a gente botou pelo Vasco, aí o Vasco fez um time, os garotos começaram, Mauricinho, Catarinha, eles, pô, eles eram, sabe, médios, né, e hoje eles são craques, são espetacular, por quê? Porque também, sabe, teve aquela coisa, a gente conseguiu esse bolso atleta pra eles, e eles, eles sentem por no mundo, porque a gente treinou, o Vasco treinava todo dia, sabe, o Vasco tinha uma estrutura, eu tinha uma estrutura da minha escolinha, então, o treino, tinha o treino, pô, a gente tinha treino água, banana, sabe, tudo que um time profissional tem, o Vasco tinha, entendeu, então, a gente tinha a obrigação de ganhar, eu sempre falei isso muito pra eles, cara, a gente ia jogar contra o Flamengo, e eu falo pra ele, não, a obrigação é nossa, o Flamengo agora tá começando, já tá aqui, três, quatro anos, entendeu, e a gente via que o Bitschok acabasse hoje, quando a seleção brasileira foi campeã, são sete jogadores do Vasco, entendeu, então, cara, o Vasco tava preparado, eles estão preparados, ainda esse apoio pra ser melhor, né, não, sim, cara, jogador, atleta, tem que ser profissional, mas profissional no treinar, e no receber, tá certo, então, o atleta, todo dia pro ganho, tem que receber, não tem como, não adianta a gente falar, ah, vamos fazer uma renovação, tá, beleza, aí o garoto possa jogar bem, aí, tá, no segundo ponto, o outro perguntar, pô, mas eu tô jogando bem, mas eu não ganho, né, o outro ganha, eu não ganho, isso que talvez seja um dos problemas do Bitschok, aquele de hoje, o Bitschok de hoje, os jogadores novos não ganham, aí o cara ganha, vai jogar um joguinho, o cara ganha 100, 200, não dá, não dá, aí também não vai suger o jogador, você tem que pegar, o segredo da minha geração, todos nós, tínhamos salário, todos, então a gente era obrigado a treinar, sabe, de tarde, tinha que às vezes fazer musculação, aí tinha que treinar de tarde, então, era a minha obrigação, eu tinha que estar sempre preparado, ah, vai ter um campeonato, treinava em janeiro, vai ter um campeonato em abril, eu tô ganhando, tem que todo dia lá treinar, eu penso que muito que hoje, dessa renovação do Bitschok, a gente vê que tá difícil, é isso também, porque na hora que você pegar uma garotada, você tem que abraçar essa garotada, entendeu, vou falar pra você aqui, lá atrás, o Edgar, era eu o Edgar e o meu primo João, nós treinávamos os garotos, que a empresa bancava, falei, pô, vamos fazer esse projeto, dá um salário mínimo pra cada um deles, ó, Claudinho foi campeão jogando na seleção, Betinho, tá aqui, Daniel, olha só, Caô, Andrezinho, o Gil que hoje joga, Cezinho, olha só, quantos jogadores de um projeto desse, que eram 12, saíram, nós jogadores, ficaram dois anos, recebeu o salário mínimo, treinava, estudava, jogava, então é isso que tem que se preocupar, cara, tem que pegar uma garotada pra treinar, no Brasil todo, ó, o garoto lá do Maranhão joga muito, tá, meu amigo, vamos treinar, quando chegar um mês antes, vamos pro Rio treinar todo mundo junto, vamos pro Maranhão, que tem um... Vamos treinar e pagar os garotos, cara, tem que treinar e pagar, não adianta também, ah, vou treinar, porque o garoto joga pela camisa do Brasil, a gente ama o Brasil, todo mundo ama, mas não existe jogador jogar sem o dinheiro, como é que ele no dia primeiro, não é o garoto vai ajudar a mãe dele, ele vai pagar que conta com como, ele mesmo desanima, então, eu acho que isso aí, cara, é uma coisa de um esporte amador do BitSort, cara, tem que se pensar nisso, cara, criar de novo uma fórmula, esses atletas, botar mais atletas na marinha, ter essa oportunidade, porque se não tiver isso, também não vai surgir um jogador também, não adianta dizer, ah, eu jogo bem, ele ia jogar bem, todo mundo joga, jogar bem, todo mundo joga, a gente sabe disso, mas jogar a nível profissional, pra caramba, já é outro, são outros 500, já é difícil, é outro tipo de coisa. Leandro, agora, vou abrir espaço para as perguntas da galera, coloquei uma caixinha de perguntas aqui, o pessoal mandou uns questionamentos para você, o André Viana, pergunta um pouco a ver com o que você falou agora, você acha que para essa nova geração, falta apoio da mídia? Cara, é o que eu estou te falando, cara, o que que acontece? Se o beat soccer voltar a crescer, voltar, a gente jogou muito na rede globo, né, cara? Pô, teve um ano que eu joguei mais de 18 domingos, cara, então, se você fizer isso, você vai jogar, todo mês estava jogando, igual a Fórmula 1, Fórmula 1, e a Fórmula 1 já joga de março a outubro, a gente não, a gente jogava, a gente ia para a Europa, transmitia o nosso jogo de Mônaco, de Portugal, da Espanha, entendeu? Cara, então, cara, a verdade é assim, tem que ter mídia, entendeu? Tem que ter a televisão aberta, que a televisão aberta, ela é um público gigantesco, adianta, porque a televisão fechada, o público é muito menor, é igual, teve agora a final, não foi? Flamengo, pô, show de bola na internet, 4 milhões de pessoas, pô, chegou na televisão, 4 milhões de pessoas é nada, na Globo não é nada, um jogo na Globo são 40, 50 milhões de pessoas se vê, o público nem 10% que é na televisão, então, tem que ter o canal aberto, não me preocupa, entendeu? O canal aberto é fundamental, cara. Outra pergunta agora, o Matheus Teixeira perguntou se você sentiu muita diferença entre ser campeão mundial como jogador e ser campeão mundial como coordenador técnico. Pô, cara, olha só, vou ser sincero, cara, eu fiquei coordenador por quê? Eu tinha sido técnico em 2013 e 2015, e ali, em 2015, aquele time em 2015 era todo meu, era o time que era a maioria do Vasco, todo dia, sabe? Eu peguei o Mauricinho em 2011, pô, o Mauricinho, cara, chegava, não queria treinar, o Catarino, uma época eu ia mandar ele embora, sabe, o Lucão, um dia, vamos lá, os moleques, ele não tinha aquelas coisas, porque ele não tem, e os moleques começaram a acreditar no que eu falava pra eles, né, Marcio, vocês vão ser campeões, vocês são melhores, e eu falava, pô, Marcio, você é do nível do Benjamin, ele ficava melhor, não, não sou, é, cara, como é que você é jogador, não acredita em você mesmo, como é que eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou achar que o outro é melhor do que eu, eu falei, isso não existe, eu falei, não, eu nunca tive esse pensamento, não, eu vou jogar, e eu fui, cara, quando eles foram campeões, eu, pra mim, cara, eu fui muito campeão, que eu sempre gostei, e eles, sabe, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, cara, sabe, quando nós viemos lá em Bahamas, o jogo foi 6x0, eu falei pros caras, sabe, o difícil foi a quarta de final contra Portugal, se nós passávamos no Dali, nós íamos embora, nós viemos fácil a semifinal, quando nós ganhamos da Itália de 10 a pouco, a final era contra o Tahiti, aí, pô, pode perguntar aos caras, Catarina, eu falei, pô, se jogar com seriedade, não tem como, o Tahiti vai ganhar do Brasil como, não tem como ganhar, não dá, o Tahiti vai ganhar um jogo no Brasil, um amistoso, imagina a Copa do Mundo, o Equador, uma Copa do Mundo mesmo, só se o Equador tiver do Rapelé, senão não vai ganhar, não vai ganhar do Brasil, não ganha, não tem como, um time tem 100 anos de história, com peso na camisa que, não dá, largamos de 6 a 0 a final, e eu falei, quando chegou a 3, o primeiro tempo acabou 3 a 0, aí o Pedro,